Outro caminhoneiro, Renato. Outro caminhoneiro doidão. Cadê a Juroflex? Caminhoneiro doidão. O que aconteceu lá em Betim, Renato? Exatamente. O homem transtornado foi ameaçar a mulher, a ex-mulher, né? A polícia foi acionada. E o que aconteceu, você vai acompanhar com o Iago Rocha, a voz da juventude. Os vídeos mostram o caminhoneiro tentando fugir. E a polícia militar atirando. O helicóptero da PM também foi acionado. A movimentação chamou a atenção de quem passava pelo local. De acordo com os militares, após desobedecer as ordens de parada, Fábio Alves Soares, de 42 anos, bateu com o caminhão nas viaturas e atropelou os agentes. Para se defender, os policiais atiraram no caminhoneiro. O cara jogando o caminhão para cima dos policiais. Jogando o caminhão para cima de todo mundo aqui, onde a gente está. Está um caos aqui. Baleado, o motorista foi socorrido, levado para a Upa Várzea das Flores, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Toda a confusão começou nesta rua do bairro Icaivera, em Betim, na Grande BH, onde a ex-mulher do caminhoneiro mora. Segundo o boletim de ocorrência, a mulher pediu ajuda da polícia após o homem tentar invadir a casa dela. Ele estaria armado e bastante alterado. Ainda segundo a mulher de 38 anos, o Fábio queria levar os três filhos do casal antes da perseguição pelas ruas do bairro começar. Este vídeo mostra um policial tentando conversar com o caminhoneiro, que estava apenas de cueca e segurando um pedaço de pau. O caminhoneiro tinha passagens por tráfico de drogas, ameaça e por dirigir sem habilitação. Bastante abalados, familiares e vizinhos não quiseram gravar a entrevista. É, Tiago, uma situação surreal, né? Um dia de fúria e o camarada estaria ali, vamos aguardar os exames de IML, né? Mas provavelmente sob o efeito de substâncias. Foi ter a cena de de cueca ali na porta da casa da ex-companheira. Estava ameaçando, né? Ali ele já estava doidão, né? Estava doidão, estava transtornado, né? E ameaçou a ex-companheira, falou que ia pegar os filhos, não sei o quê. E aí, nesse momento, a polícia foi acionada para evitar um feminicídio, alguma situação, né? Chegou lá, nesse momento, Tiago, de acordo com o boletim de ocorrência, né? Não estou falando da minha cabeça, tudo está no boletim de ocorrência. A polícia tentou, nesse primeiro momento, conversar com ele na moral, né? Tentou conversar. Depois eles tentaram dar um disparo de taser, né? Da arma elétrica, de choque. E foi o momento que ele correu para dentro do caminhão e julgou o caminhão para cima da polícia. Nesse primeiro momento, atingiu uma viatura e saiu numa perseguição frenética. Uma perseguição frenética, Tiago. Furando cercos de bloqueios, julgando o caminhão para cima dos militares e de viaturas. Foram pelo menos três viaturas danificadas. Em tempo de atropelar alguém com o caminhão, né? Exatamente. E estava tendo um casamento na rua, onde a perseguição terminou, quando a polícia efetuou os disparos. Ou seja, cheio de gente na rua, em tempo de uma tragédia maior ainda. É lamentável, né, Tiago? A gente se sente pelos familiares dele, mas infelizmente, quando a polícia chega, você tem que parar o carro. Você tem que obedecer a ordem policial. Ele pagou para ver uma perseguição frenética com o caminhão julgando para cima da polícia, Tiago. O Renato Rios Neto.